José William Gomes Pires nasceu a 11 de dezembro de 1965. Iniciou a sua atividade profissional no Instituto Politécnico de Bragança a 2 de janeiro de 1992. Atualmente detinha a categoria de Professor Coordenador de Congregação desde 4 de junho de 2013 e era docente do Departamento de Informática e Comunicações da Escola Superior de Tecnologia Estão, tendo sido responsável pela criação do bacharelato de Informática de Estão, a primeira formação do IPB na área da Informática. José Adriano Pires também se neutralizou no mundo do futebol. Foi jogador do grupo desportivo de Bragança entre 84 e 87, em 90 e em 94, tendo representado ainda outros clubes nacionais. Foi presidente do Conselho Diretivo da Escola Superior de Tecnologia Estão de 15 de outubro de 2001 a 14 de março de 2007. Desde 24 de março de 2010, era pró-presidente para a área do empreendedorismo, tendo, de junho de 2007 a esta data, sido responsável pelo Gabinete de Empreendedorismo e Inovação do Instituto Politécnico de Bragança. Assumiu um papel de relevo na dinamização do Programa de Promoção do Empreendedorismo dos Institutos Politécnicos Portugueses, Poliempreende. Era diretor da Escola Superior de Tecnologia Estão desde 18 de julho de 2017. Faleceu a 31 de julho de 2018, aos 52 anos. Mas todos o recordamos mais pela sua capacidade, e eventualmente, a mim particularmente, o que me sinto e me faz mais falta, é a sua capacidade de estabelecer relações humanas. De facto, o José Adriano era um artesão, um talentoso artesão de relações humanas. Ele construía relações, construía publicidades, construía ligações, e portanto faz-nos falta essa capacidade do José Adriano de construir amizades, construírem relações. Sempre com um grande desejo, de facto, de fazer coisas, de representar uma mais-valia para a sua instituição, e também de representar uma autoestima para aquilo que era a enorme personalidade dele. Ao longo deste tempo, toda a gente se recorda do professor que ele era. Os alunos adoravam, pela forma simples, pela forma competente, pela forma próxima em que é voltada às aulas. Toda a gente se recorda do grande impulsionador, do grande empreendedor, do grande inovador que o José Adriano Leia. Ele foi diretor desta escola, durante oito anos, voltou a ser diretor desta escola, e comigo na direcção do Instituto esteve desde sempre, na promoção do empreendedorismo e como próprio presidente do empreendedorismo. Porque o governo tem a obrigação de manifestar gratidão a uma pessoa e a uma personagem, tanto dele que si, para o benefício do ensino superior e, sobretudo, também para o benefício das regiões onde é que ele se insere e, sobretudo, da nossa região. Todos nós, quando olhamos para o José, olhamos para este percurso que nos orgulhamos, por tudo o que ele fez, mas olhamos, sobretudo, para o amigo, para o companheiro, para o público-lice. E é este o retorno que eu vos quero dizer. Ser, o José, para mim, foi um amigo. Era um amigo sempre presente, um amigo que fazia falta em todas as circunstâncias, um amigo que dava alegria, sempre que seja qual fosse a situação. Até na angústia, o José era uma pessoa que transmitia essa alegria de viver e essa própria felicidade. Ele faz-nos falta como profissional. A mim e, certamente, a Maria dos Esqueros que estão, faz falta, sobretudo, como amigo, como companheiro. Como aquele que estava presente em todas as situações, que dava alegria e que dava ouvidos. E é, sobretudo, este o tributo também que lhe prestamos. Muitos passam pela vida sem que a vida tenha dado conta que eles passaram por aí. O José marcou, certamente, a vida. Marcou a vida de todos os que aqui estão, marcou a vida de uma instituição, marcou a vida de uma região, mas marcou, sobretudo, a vida dos que rodeavam, a vida daqueles que amavam. Certamente ele fará falta à família e será a família que sente mais falta dele. Mas, se algum consolo existe, é o consolo dizer à família que faz falta a todos os que estão aqui e todos os que estão aqui. Sente uma enorme saudade dele. Esta homenagem é, pois, sobretudo, um tributo à saudade, mas é muito mais do que isso. É o hino à vida de aquilo que o José de André representou. Essa grande felicidade de viver, a alegria de viver e amar a vida. A obra, a arte sobre a continuidade do espaço arquitetónico, despertando-nos para o percurso da linha, a transição entre portas, o percorrer da subida e descida dos graus, rumo a um último caminho. Agora nós, elementos transitórios, usufruímos da oportunidade de um sentar transmissor de um eu, que não há sobre os que pairam em volta do espaço físico, mas sobre os outros, os da memória, da saudade, aqueles que sempre nos apontaram com a mim. Os tempos, os dez, os que foram e não voltam mais, os que não completam o memório e o intermitente do desafio de viver entre uma escada e um céu. Desculpem-me, para terminar, a informalidade do que se vai seguir. Mas, para terminar, e porque, normalmente, após muitas horas de trabalho ou lazer, em que o José Adriano falava mais que todos os restantes membros do grupo, despedia-se dizendo. Desculpem, temos estado a aturar. Muito obrigado a todos. Aplausos Obrigado.